rapaziada começando aqui a segunda parte da filmagem das nossas capturas aqui na região de salinas tá ali a nossa casa em cima casa do meu pai e aí tem uma escadinha aqui que a gente improvisou aqui pra gente descer pra essa matinha aqui que dá acesso à barragem logo ali tem o barco que é pra gente dar uma pescada e dar umas voltas aí na barragem e eu vou aproveitar logo logo aqui já mostrar pra vocês uma captura de abelha já tá aí tá numa caixinha de leite que eu coloquei ali na frente todo esse espaço aqui moçada eu pretendo montar um meliponário eu vou dar uma mandada aqui mostrar pra vocês até ali à frente todo esse espaço eu quero aproveitar para montar uma ele por nada inclusive aqui eu já havia feito alguns testes aqui e futuramente vamos instalar mais uma parte do meliponário aqui a esquina tá ali bacana tá aqui mais uma tetragonista angustula na caixinha de leite captura 2016 essa esquina eu coloquei uma telinha aqui pra pra dar uma protegida justamente desse sol desse horário mas tá aí uma captura bem sucedida de abelha já tá aí também na caixinha de leite fazer uma propaganda aqui para o leite 100 mil então tá aí moçada a caixinha de leite se mostra muito eficiente né não necessita como eu já havia dito pra vocês não há necessita de lona de revestimento nenhum de papelão nem jornal né o seu recipiente também que conserva a temperatura né devido à embalagem tetrapak então tá aí mais uma captura de abelha já tá aí vou aproveitar e dar uma andada até ali à frente pra vocês pra mostrar mais duas iscas pra vocês e mostrar esse espaço aqui que nós vamos montar o meliponário então é um espaço muito bacana à beira da represa aqui a represa ela já está no seu limite máximo quando ela enche mais do que isso ela cai na tulipa lá no açude dela e eles abrem a comporta então ela não passa disso aqui vamos andar aqui então a casa nossa está ali em cima então todo esse espaço moçada é para o futuro meliponário ou parte do meliponário aqui tem mais uma captura de abelha já tá aí já aqui pertinho do barco aqui também eu já havia feito uma captura ano passado e esse ano eu coloquei uma caixinha de leite aí e tá aí mais uma captura bem sucedida de abelha bacana dá uma virada aqui a gente pegar um outro ângulo pra mostrar pra vocês aí abelhinha já tá aí caixinha de leite mais uma outra captura vou mostrar a árvore aqui pra vocês uma árvore que se divide em três galhos e sobe até lá em cima e jataisinha vamos andar aqui um pouquinho aqui está mais uma isca essa aqui também não capturou eu vou fazer o retoque com a cera e a borrifada como já mostrei pra vocês ali também tem uma outra essas aqui estão bem próximas né porque está aqui próximo da casa então eu coloquei aquela ali também não capturou tem que fazer o retoque também da da cera e vamos andar aqui mais aqui até ali a frente pra me mostrar pra vocês o restante do espaço que nós temos aqui até então toda essa área moçada eu quero aproveitar pra montar uma parte do meu meliponário é lógico que a gente tem que dar uma limpada aqui tá muito sujo planar aí um pouco do terreno aí onde vão ser instalados o suporte das caixas pra poder ficar bem bacaninha e futuramente mostrar pra vocês aí essa parte do meu meliponário então vamos andar mais um pouco aqui pra mostrar mais uma outra captura bem sucedida aqui de tetragonesca angustula também está numa caixinha de leite está ali já dá pra vocês eu vou por ali pra tentar não espantá-las pra gente pegar o movimento delas aqui então está aí moçada mais uma outra captura de abelha já está aí temporada 2016 hein moçada mês de março início de mês de março todas essas iscas foram instaladas no início do mês de março creio que algumas foi no finalzinho de fevereiro mas é isso vamos aí realizando as nossas capturas e logo aqui na frente tem uma outra ali também onde eu já havia feito uma captura essa aqui também eu já havia feito uma captura nesse local mas porém eu havia instalado aqui em cima tem até um fio aqui tem um arame aqui onde eu havia prendido a a pet e essa aqui eu resolvi colocar aqui embaixo poderia ter sido ali dentro também ou ali entranhada ali eu não quis colocar ali por causa do barranco né que às vezes cede um pouco do barranco então por isso que eu coloquei aqui mais limpo vou mostrar uma outra ali já que está pertinho também essa outra aqui eu também já havia realizado uma captura aqui na frente ela está aqui atrás desse toco ali mais uma colônia já está aí capturada bem sucedida ali elas já estão entrando com pólen as abelhinhas estão estão vindo aí com com alimento para a colônia o pólen e o néctar então está aí moçada a caixinha de leite em ação show de bola olha as abelhinhas trabalhando mais uma colônia já está aí capturada então moçada aqui tem uma cerca limite essa cerca aqui ela já faz limite com o nosso vizinho aqui o Cássio então daqui até onde que eu andei lá que eu mostrei para vocês todo esse espaço a gente pode estar aproveitando para poder estar montando o nosso meliponário aqui na barragem Salinas ali é a bomba do meu pai que puxa a água lá para cima e para a caixa esse cano vai vai até lá em cima onde ele construiu a caixa que joga a água para a casa show de bola e está aí a nossa abelhinha já está aí capturada vamos dar mais um close na outra aqui pertinho ali a caixinha bem próxima uma da outra aí já está aí bacana vamos rodar rapaziada mais uma outra colônia aqui próximo próxima sede nossa aqui uma colônia bem forte uma caixinha de leite aqui bastante movimento na entrada colônias muito próximas hein moçada eu mostrei para vocês uma ali na frente duas aqui embaixo e eu subi aqui agora havia esquecido dessa isca e ela está aqui com a captura de uma colônia bem forte né a gente acabou espantando aqui um pouco das abelhas apesar que hoje está um clima nublado mas está aí mais uma colônia de tetragonista angustula capturada caixinha de leite elas entraram ali alguns se espantaram mas aparentemente uma colônia super forte bem saudável trabalhando aí as campeiras entrando ali com pólen trabalhando aí a todo vapor e a barragem ali marcando a presença eu vou gostar um pouquinho aqui para a gente tentar pegá-la ali então moçada colônias bem bem próximas hein olha para vocês verem essa está aqui a outra que eu mostrei para vocês está ali embaixo e a outra lá perto da mangueira atrás daquele daquele tronco daquela árvore lá muito próximo uma da outra vou voltar aqui na última bem próximo e logo lá à frente perto do barco lá onde eu havia mostrado para vocês também o barco está ali uma outra captura também então está aqui aí a abelhinha já está aí na caixinha de leite vou dar uma viradinha aqui bacana demais mais uma outra captura bem sucedida de tetragonisca angustula vamos girar moçada tem mais umas iscas para mostrar para vocês mais uma captura já está aí moçada aqui está numa isca uma isca pet eu coloquei essa camufla aí para ficar estilo tronco está ali o tubinho ali é uma garrafa pet de dois litros aquele mesmo esqueminha que a gente já está acostumado uma mangueira essa isca também ela é do ano passado só que eu reaproveitei para instalá-la nesse ano e está aí a captura de abelha já está aí aparentemente tudo ok colônia saudável bacana essa isca aqui também foi instalada no finalzinho de fevereiro início de março do mês de março e mais uma captura bem sucedida de abelha já está aí às vezes pessoal quando vocês forem instalar uma isca e vocês quiserem dar uma camuflada vocês podem aproveitar cascas de árvore folhas porque aí não fica aquela garrafa totalmente exposta e com isso você camufla mais a sua isca além de ficar mais parecida com o ambiente natural evita que curiosos possam se sentir atraído pela sua isca e virem a levar a sua isca quando a sua já está aí bacana mas como aqui é uma é uma região fechada onde que não ninguém vem só a gente mesmo então não há perigo nenhum de serem roubadas por isso que eu não costumo camuflar as minhas iscas bacana moçada então está aí mais um já está aí vamos girar mostrar para vocês aqui uma outra colônia de abelha iraí natural que eu acabei encontrando aqui também está nessa nessa árvore aqui embaixo dessa árvore ali o tubo de entrada delas então essa aí moçada é a nanotrigona dessa taceicornis famosa abelhinha iraí abelhinha super mansa tímida olha lá já correram entraram tudo para dentro foi só elas sentiram minha presença aqui elas já já correram vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se elas retornam hoje também está um pouco nublado e as abelhas estão menos ativas um frio então essa árvore aqui deve ter um oco bem grande ali dentro é moçada a abelhinha iraí é bem tímida correu todas mas deu para a gente pegar no início essa abelhinha muito show moçada uma outra já está aí na isca caixinha de leite um litro está lá essa aqui está bem na beirada da água vou passar a cerca aqui para a gente ir lá filmar opa passar de bar da cerca olha lá moçada a colônia já está aí show de bola a colônia bonita caixinha de leite um litro aqui dá para a gente observar uma outra uma outra parte da da nossa represa aqui ver se eu consigo fazer um panorama aqui para vocês olha lá lá o fundo uma casa uma outra roça outra chácara então essa é isso que eu armei nessa árvore aqui uma árvore bem grande caixinha de leite vamos chegar de fininho aqui espantá-la tem jeito acaba espantando aí moçada mais uma captura de abelha já está aí mostrar aonde eu estou aqui é um barranco esse barranco vai subindo aqui até até a parte de cima ali onde se encontra a casa do nosso vizinho confina com a gente aqui o Cássio logo ali na frente tem uma outra uma outra já está aí eu vou aproveitar e vou manter o vídeo aqui não vou fazer o corte não pra gente ver se tem uma captura ali não aqui não observem que o bico está liso não tem cera sequentemente as abelhas vieram aqui e levaram esse material pode ter sido as abelhas ápice ou até mesmo uma outra espécie nativa sem ferrão que veio e levou a cera então a gente retoca essa cera e burrifa como de costume mas aquela ali embaixo pessoal capturou ali mais uma colônia de já tá aí uma captura bem sucedida também na na pet dois litros tá aí mais uma captura de abelha já tá aí um lugarzinho bacana aqui para instalar uma isca ó vou aproveitar quando eu fazer a retirada da quela vou instalar aqui nesse vão aqui lugar muito bacana vou tirar aquela ali tá muito a vista tá aí moçada outra captura de abelha já tá aí vamos girar que tem mais algumas para mostrar para vocês rapaziada mais uma colônia já tá aí capturado aqui esse eu rodo aqui para mostrar para vocês tá meio difícil aqui o acesso ali naquela caixinha de leite também aqui nós já estamos na divisa cerca nosso amigo Cássio tá aí moçada mais um outro já tá aí isquinha também instalada aqui no começo do mês de março e mais uma colônia aí capturada eu vou aproveitar já vou descer já mostrar uma outra ali para vocês também está capturada vou cortar o vídeo não vou descer aqui uma mata aqui é bem bem mais fechada mais complicado para poder a gente está andando mas é isso né pessoal local sombreado local muito bom para poder realizar capturas eu não gosto de colocar isca no sol não está aqui vamos que vamos ali então aí moçada uma outra captura de abelha já está aí essa aqui provavelmente não tem muito tempo de capturada também está na caixinha de leite um litro está aí as nossas amiguinhas já está aí já está aí está aí tem uma outra isca ali eu acho que vai dar para me mostrar para vocês aqui sem precisar cortar que ela está numa patch daqui já dá para a gente avistar ela ali naquela árvore ali e com jatai colônia de jatai capturada aqui também moçada mais uma muitas capturas show de bola essa isca também foi reaproveitada do ano passado porque esse ano eu não montei iscas em garrafas pets com essa lona branca utilizando mais as caixinhas de leite reaproveitando as iscas que ficaram do ano passado mas essa isca aqui também foi instalada aqui no comecinho do mês de março mais uma captura de abelha já está aí elas também já se afastaram a gente começou a fazer movimento aqui bacana moçada vamos girar que eu acho que tem mais isca ainda acabou não moçada mais um jataí aqui capturado esse ponto aqui esse local eu fiz uma captura ano passado aqui também numa caixinha de leite resolvi colocar outra caixinha de leite aí e está lá o jataí e essa captura que eu estou falando agora para vocês eu fiz a transferência dela aí de uma caixinha de leite muito cheia completamente lotada ela ficou uns quatro meses aqui no mato e eu demorei para fazer a retirada dela e ela estava completamente lotada aí eu coloquei essa isca aqui no comecinho de março e está lá a colônia de jataí num bico muito bonito a colônia colônia forte hoje está como vocês já estão acompanhando aí esses vídeos hoje está nublado né as abelhas não estão com a sua movimentação 100% mas estão ali entrando com pólen trabalhando aí caixinha de leite aqui essa aqui eu não usei arame não usei nada só encaixei ela aqui ela encaixa certinho nessa árvore aqui e mais uma captura de abelha já está aí bem sucedida aqui na região de salinas barragem de salinas norte de minas aqui a gente está debaixo dessa árvore bem sombreado vou até abaixar um pouquinho aqui lá vai um amigo lá no barco muito bacana vamos pegar mais um pouquinho aqui da nossa amiguinha agora elas se adentraram bacana demais moçada todo de bola muitas capturas aqui na região de salinas espero que vocês estejam curtindo esse vídeo e vamos rodar para ver se tem mais capturas moçada encerrando o nosso vídeo quero agradecer a todo mundo que acompanha nosso canal cansado giramos rodamos a barragem toda conferindo todas as iscas e ali temos a nossa última captura dessa sequência de vídeos que eu estou postando agora para vocês vamos lá conferir é uma colônia de jatai está ali também essa aqui está com o joelhinho azul ainda do ano passado que eu reaproveitei esse ano mas está numa caixinha de leite aí as nossas amiguinhas tetragonista angustula jatai caixinha de leite caixinha de leite a mil por hora aí nas capturas muito bom show de bola bacana bacana demais vocês estão percebendo nem mostrado que esse vídeo eu fiz com a qualidade um pouco melhor pretendo futuramente melhorar ainda mais arrumar uma câmera mais profissional para poder fazer umas filmagens melhor para vocês quero agradecer a todos os inscritos do meu canal todos os amantes das abelhas sem ferrão esses insetos maravilhosos que tanto encanta a gente e dizer moçada não desistam das capturas insistam façam bastante isca o máximo que puderem espalhem em locais diferentes não só em um local não concentre as suas iscas em apenas um local apenas uma região quem tiver oportunidade tiver acesso a outras localidades outras regiões estalem espalhem as iscas não deixa não deixa de conferir leve a serinha retoque burrife a isca faça a sua parte que as abelhas te ajudarão bacana moçada um abraço para todo mundo aí quem gostou dá uma curtida aí pra gente e qualquer dúvida pode deixar o comentário ou entre em contato que a gente tá aí bacana moçada valeu abração e até a próxima se Deus quiser e até a próxima